Artesanato com Cristina Maduro Oferecimento Coats Corrente Acesse coachcrafts.com.br Olá, como eu já havia dito na chamada, parece que o inverno já veio visitar o outono. O outono já chegou com dias bem frios. A gente já tinha falado de começar a apresentar aquela coleção Cisne 2017 assim devagarinho, mas o inverno está aí, gente. Esse outono está enganando. Ó, essa semana aqui do Gorrinho, está muito esquisito ele aqui, ó. Eu já disse para a Luana lá que ele fica mais bonitinho aqui para mim, ó. O Flávio não gostou. Engraçado você. Fiquei bonitinho? Fiquei? Então, gente, olha só. Essa semana nós vamos fazer esse gorrinho aqui com uma trança. Coisa assim, bem do meu estilo, facinho, facinho, tá? É uma peça simples. Ela é pronta, eu vou tirar o manequim daqui. Vamos embora. Está muito mais branco que eu. Olha só, é uma peça bem simples, olha. Retinha aqui, tá vendo? E que eu fiz uma trança. Então, eu preciso aqui de ponto tricô e ponto meia. Eu vou fazer um pedacinho para mostrar para vocês como eu fiz essa trança aqui. E aí depois eu volto aqui para a gente explicar a contagem do ponto, tá? Um novelo de cisne e fami, agulha para tricô número 7, fita métrica, agulha para costura número 18, uma tesoura. Então, vamos lá. Eu trabalhei com o ponto todo, ali 30. Aqui é que eu vou trabalhar menos. Então, eu tenho dois tricôs, oito pontos e meia e os outros 20, eles são tricô. O avesso, a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar aqui, olha. Um, dois pontinhos em tricô, que é aqui da minha borda. Aí agora eu tenho um, dois, três, quatro, eita, eu não sei fazer assim, 5, 6, 7, 8 e meia. Aí o restante todo em tricô. Aqui eu só estou com três pontinhos, para a gente poder andar rapidinho aqui. O meu avesso é tricô. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela lá, e vou fazer aqui essa parte toda do meia, também, em ponto tricô. Agora eu vou fazer aqui a parte da trança. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, olha. Uma, os dois tricôs. Eu aqui tenho oito meia. Gente, olha só. Existe a agulha auxiliar para a trança. As pessoas usam, tem alfinete, tem uma agulha, tem tudo. Eu aqui, olha, peguei uma outra agulha, número 7, e vou fazer isso aqui, olha. Um, dois, três, quatro. Deixei os quatro pontos ali. Vim aqui, olha. E vou fazer... Os quatro pontos... Da frente. Esses quatro, que eu tinha deixado na agulha de espera, Eu volto com ele para cá. Voltei. E vou trabalhar aqui, olha. Um, dois, três, quatro pontos e meia. O restante é todo tricô. O meu avesso também é tricô. Estou trabalhando em tricô. Então ali, um detalhe, gente. Eu aqui estou trabalhando com a agulha número 7. Esse aqui eu trabalhei, esse rosa aqui eu trabalhei com a número 7. Esse que está aqui na minha cabeça, eu trabalhei com a agulha número 6. O novelo, ele tem uma indicação, eu vou mostrar... E olha, agora eu vou trabalhar essa carreira, a de baixo eu fiz a trança. Essa aqui agora é em meia. Trabalho os oito pontos aqui e meia. Volto. O restante... Em ponto tricô. Voltei... O meu avesso em tricô. Eu trabalhei esta carreira aqui, meia e tricô. Vou trabalhar mais uma carreira. Fazendo o ponto meia aqui, para depois, novamente, fazer o processo da trança. Olha, aqui eu tenho os oito direto. Oito aqui direto. Tricô. O meu avesso, novamente, em tricô. Todas as carreiras, de volta, serão diretas em tricô. Gente, a coleção está chegando. 2017. Algumas lojas ainda não receberam todos os fios. Qualquer dúvida, vocês ligam para o 0800-702-1310. É o saque da Coutos Corrente. E as meninas lá vão te dizer qual é a loja mais próxima. Qual é a cidade que você está e ela te diz ali. Agora, olha, novamente, eu vou fazer aquele processo da trança. Olha. Um. Dois pontos em tricô. Eu venho aqui, pego, olha, um, dois, três, quatro. Deixo naquela agulha esperando. E vou trabalhar os quatro pontos aqui da frente. Um. Dois. Três. Quatro. Volto com ele. Olha, nesse caso aqui, todas as carreiras de trança, eu joguei a agulha de espera para trás. Ela ficou toda para o mesmo lado, porque sempre eu deixei a agulha de espera para a parte de trás. Um. Dois. Três. Quatro. E o restante em tricô. Agora eu vou voltar. Tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. E o aviso. Então vamos lá. O que eu falei para vocês. Essa aqui, olha. Eu trabalhei com a agulha número seis. Eu trabalhei com a agulha número seis. Esta aqui, eu trabalhei com a agulha número sete. Aqui no novelo, ele tem uma indicação aqui na parte, dá para fechar aqui? Olha. Aqui, olha. Ele dá uma indicação de agulha número cinco. Essa é ela. Ele vem uma indicação para você ter aqui uma ideia de que agulha é trabalhar. Mas o ideal é sempre, eu volto a repetir, faça uma amostra para sentir a tensão do seu ponto. Eu achei que ele ficou boa na seis, mas também gostei na sete. Eu vim fazendo, então, aqui, olha. Os dois de tricô da ponta. Dá para pegar aqui em cima? Dá para jogar aqui em cima de... Os dois de tricô. O oito meia, que é o da trança, mais vinte pontos. Totalizei trinta. Foi o que eu trabalhei. Dois, oito, mais vinte. Então, oito e meia, o restante em tricô. O avesso dele é todo ele em tricô. Finalizei aqui, olha. Eu trabalho em média. Ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Quarenta e cinco centímetros. Está vendo? É a média que eu trabalho para um gorro. Se você... Aí, vai de... Vou fazer para uma cabeça menor, uma maior. Arrematei. Aqui, olha. Aproveitando já o arremate. Eu vou passar com a agulha aqui, olha. Na última... Na última... Eu nem cortei aquele fio. Quando eu fui arrematando, eu já arrematei. Cheguei com ele lá no final. E aí, eu puxo ele todinho, ó. Puxei. Arrematei aqui. E vou costurar essa lateral. Eu costuro aqui, olha. Virando bem, para pegar por baixo. Dos dois aqui, olha. Vou prender. Esse aqui combina mais comigo, né? Aquele ali... Estava mais clarinho. Ele vai ficar bom numa morena. Branca, assim como eu, tem que ser essa cor aqui, rosadinha. Quer ver? Vou finalizar ele aqui rapidinho. Eu vou pegando as duas partes aqui, gente. Para depois, quando... Ó. Passo bem por baixo. Porque só fica ali... Trigou com essa parte aqui da... Lógico que a gente costura mais devagarinho, mais bonitinho, né? Não está tão arrumadinho aqui, mas é que eu quero... Chegar nesse... Esse aqui é a linha lá que eu comecei. Só arrematar. Virei, olha. Aqui está a costura. Vou cortar ali depois. Hum, viu? Acho que esse combina mais comigo. Olha só, espero que você tenha gostado. Deixa lá o seu recadinho. Se você gostou, se não gostou, qualquer dúvida, faça um contato comigo. Ultimamente tem sido mais fácil eu responder o WhatsApp, tá? Mas pode deixar lá no Face, alguma coisa. Meu WhatsApp é... Você também pode rever a qualquer momento no meu canal no YouTube, Cristina Maduro, ou em lualtv.com.br Um abraço e até a próxima quarta. Artesanato com Cristina Maduro Oferecimento Coats Corrente www.coatscrafts.com.br Acesse coachcrafts.com.br A CIDADE NO BRASIL